O Alonso de Mineiros está chegando a equipe do Piracicamães! O Alonso de Mineiros, o Alonso de Goiás! Fábio Brás de Inafiraí, é candidato de um cargo de ano de novembro, é candidato de Antônio Guaracanã, ele é campeão de Gazei, ele é campeão de fonte da Corônia também, ele vai precisar de ganhar dois dezenove notas, dois carros, o profissional Fábio Brás, é São Paulo, vai, 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 no peito, o Valente! O Alonso de Inafiraí, a torcida de Corá de Inafiraí, a combinação de disputa final, vai, 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 vai! Da apresentação a primeira parada da disputa final! O Andrade não se deu, já começou o ministro. A meu fome é pra gente dar cinta o ritmo na nossa disputa final. Eu acredito que vai ser parada em cima de parada e não se perde a técnica dele. Ele vai jogando peso pra cima da roda, peso pra cima da esquerda dele. E depois de entrar, ele atuou o campeão nacional como campeonato da equipe. E o Andrade concluiu o voo de retorno com a passada da Cribe. A nossa pedra chega oito e cento. O Andrade não pode esconder a exceleção, a capital dos jovens. Ele vinha na décima, ele vinha na boa posição. Ele vinha na boa posição, não tenha não. A diferença dele teve 47 pontos. Ele veio todo um impotente, a companhia é esse, o roteiro campeão de Itaí Tuba. Que disputa final, meu amigo Hugo! Nós estamos bastante no meio da temporada. Na semana passada, o bloco assumiu a liderança da temporada 2019. Não estamos demais e sabe aproveitar o que foi fechado na disputa final. O bloco já começa a girar e vai a perna de fora do convóio. Ele abre e mostra o domínio da situação. E a nossa vez chega, oi que é a defesa dos 5. E a segunda etapa da equipe do Zeta, o campeonato que fazia pela campeões para o Brasil e o mundo. O Danilo que aumenta a batista de Cagoso. E a da paixão do Dominho Grande. O Danilo que aumenta a batista de Cagoso. A segunda montanha dele. Ele descartou a moda e agora ele vem para o segundo. Ele quer subir no rango e quer chegar ao mais próximo do título. A cintura da Ponteira Unigna ao Universal. A apresentação é um homem. Realidade do voluntariado do Raen Santos. Aproveita o tom do dialeto e apertura na mão. E as ganhadas na mão. Leste muito ou pra mão do Brasil por fora. Não, não, não. E agora versus o Diareco da Xalão, dois para o terceiro pulo, começa a girar o Mandeiro. Tanto que a compreensão é a frente do Toro, no finalzinho ele vai repicar o pulo, mas já tinha dado os dois segundos. Mais uma parada do Danilo, aqui em Mineiros, aqui em Goiás, vamos ver o julgamento de arena do Cruzeiro. Vamos ver a topa do Danilo, 82.1. O Diareco da Xalão é o Diareco da Xalão e o Diareco da Xalão. O Diareco da Xalão é o Diareco da Xalão, é o Diareco da Xalão e o Diareco da Xalão. Pailarinho no tamanho, mas gigante, dogalinho subrando. A sua filha não tem como nem de força espiritual desse corte. O conhecido dele por cento é pequenininho, então não pode afastar a torna em momento ao gol de sempre com o contorno sendo puxado pra frente. Preste atenção no joelho do competidor colado na paleta do toro e ele vai concluir mais de uma palparada entre os 100% de aproveitamento. Ele vai ao qualidade do direitinho, ele vai ao estilo de lema da moeda do Pedro Valente. Ele vai recortar uma prefeitura municipal. Uma barriga costeira! Eu quero oisso que ele fala o princípio! E eu sou um bobiado! Eu quero o que eles ficam! Olha aqui no ar, minha mãe! Mulher do vítima! Vai no turno! Tudo com o inimigo! Vai complicar a vida do braço da casa do Felipe Carvalho. O Toro gozando muito a caramba, observe que ele fica quase a 90 graus e funciona o boateiro da frente. Na sequência, ele vai tentar acompanhar frente do Toro, mas o detalhe do irmão gira lá do contrário que ele segura a corna americana. Observe o espaço que ele vai abrir da corna americana, esse bom braço aí é manta. O Ravel, o Naciel, o Juneto, é de Munheiros Goiás e é daqui. Ele vai jogar na pesquisa da companhia Xalão, ele já foi o campeão dentro dessa festa. Campeão de Júcio de Meio no Madrolanço, campeão de Primavera no Leste, que já ganhou 400 quilômetros no Porto da Viga, abriu a transição e rolou, o boateiro da casa, o papo da casa, e ae, minha mãe do céu, que boiada, que boiada violenta. O campeão de Júcio de Meio no Madrolanço, que é o campeão de Júcio de Meio no Porto da Viga, o animal bem grande, com muita força no longo, e o detalhe, onde o Romessa girou. O Toro pra frente, 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 o Toro pra frente. Mais um na contra mão, enquanto o Toro giro no sentido contrário, abre um espaço, porque o Toro não tem o apoio, o antebraço dele na coxa, infelizmente, desce antes dos 8 segundos, porém, então, não conclui a sua nota. Pro Ó Apenas que encanta a norma do estandil da lema também, Bruno Sousa ali na rádio, é calma de Florence e roda na manhã da leste da lema! O Diênio da Valizandre, a Lovar, que é a Lovar! Abra a mulher, lança, polícia, segundo do Clark Maier, o Dr. Maier, o Guarulheu, aproveita, pulou, e ele vai ganhar o campeão que tem um bom barato, ele vai ganhar o campeão de um pau, no PULA! O Dr. Maier! O Dr. Maier! O Dr. Maier, o Dr. Maier, o Dr. Maier, o Dr. Maier, e o Dr. Maier, os dois segundos mais, vença o Amarelo na Lama, ele vai ser amarelo com a opção de outro turno. Ele vai dar o lado para frente, o Dr. Maier, ele gira para o outro turno, mas hoje sai o meio perdido, procurando o lado para girar. Mas o mundo faz a parte dele que esse esporte importante é concluir. Minha Mãe do Céu! Gravando toda de Espanha da Chão! Atenção à assistência de fronte não se imprecido, não sei se vai ser o prato. E o golpe de novo é com o couro bem difícil. O 4 versus bola 8. Oficial já saiu nesse turno. É muita pressão. Ele levanta bastante a frente na sequência, jogando a garupa. Ele puxa o palco de outro na frente. Infelizmente, houve um contato de animal e malvói. Ele encarga uma situação bem complicada do município. Fecha a frente direte, que não é fácil pra ninguém. Em relação aos nossos homens, o companhoso Alain Romani está assistindo a gente! Daniel Patiça de Lima! Tocamos o meu orquestro por milhão agora que o bicho está pegando! Daniel Patiça de Lima! Tocamos o meu orquestro por milhão agora que o bicho está pegando! Abriu o bordeiro de troca, foi tomando o centro forte! A companhia é feita! Olha aí! Serraga, meu Deus! Serraga, meu Deus! Está sendo destruído! Faz o bordeiro! Aí! Achou o bordeiro do bordeiro! Parabéns, esse cara é muito constante, tem difícil de ver, esse cara descer antes dos 2 segundos! Observe a força que ele tem nas pernas! O dono vai começar a girar e vai chegar na tapa nas costas dele, pra tentar impulsionar ele pra frente, olha a força que ele coloca no joelho e no abdômen, ele pede um pouquinho na tralha, mas não desiste da sua botarinha, olha a força que ele tá colocando na perna direita, principalmente consegue de novo sentar a próxima corda, concluiu, os dois segundos. E aí, o senhor, que é um dos 5 anos, na tralha, ele é um dos 6 anos, ele já colocou as mortes e ano quilômetros de Poiadeiro, ele sabe da responsabilidade, ele sabe que tem um todo o caderno da Chalão debaixo dele, olha o trabalho, a bautura tá funcionando, é que nem entou, é que só o palco é Chalão, olha só o pichão, e aí, gente, dos 10! Apenas 17 anos de idade vem sendo revelado pelos trafis da preta, que é uma equipe roseta, vem busca da correnteira de vela. Está montando demais esse toro, é bem difícil de ser montado. Ele já se apresentou nesse animal na sexta-feira, parou na sexta e agora volta na disputa final e para mais uma vez. Vamos ver a nota desse jovem valendo, desse jovem gaúl e dos trafis da preta. Os números dele, dos painéis de neve de Alanzone. Vamos ver a nota do casinho, 85,75. E aí E aí